Oi gente, tudo bom? Março é o mês que vai trazer filmes pra todos os gostos. Tem distopia, tem ação, tem comédia, drama, terror, super-herói. Se você quer saber quais são os filmes que eu tô bem animada pra assistir, continue vendo o vídeo. Este mês nós vamos ver o terceiro filme de Kung Fu Panda. Paul vai voltar aos cinemas pra alegar a criançada e os adultos também. Em Kung Fu Panda 3, o Paul vai receber a visita do pai dele, que há muito tempo tava sumido e agora resolveu dar as caras, né, pra ver o filho e fazer uma pequena reunião familiar. E enquanto eles matam essas saudades entre eles, um novo vilão vai surgir. E agora, o que vai acontecer? Então Paul, ele vai recorrer, pedir ajuda aos velhos amigos pra treinar os moradores da cidade pra que eles consigam combater esse vilão. Confira um trecho do trailer. Quem é você? Eu estou procurando o meu filho. Pai? Vem dar um abraço no seu velho! Como sabemos que vocês dois são parentes? Olha só isso! Este ano a gente também já vai começar a despedir da série Divergente, pois Convergente é a primeira parte do final dessa saga. Aqui, Treezy, Quato e toda a turma vão fazer uma viagem pra descobrir o que há além dos muros que cercam as antigas facções, aquelas que a gente conheceu no primeiro filme. Então assim que eles deixam a cidade de Chicago pra trás, eles vão descobrir a existência de uma nova sociedade e também vão descobrir o verdadeiro significado de ser um Divergente. Então é um filme que eu estou bem ansiosa pra assistir, mas ao mesmo tempo um pouco preocupada, porque eu já li o terceiro livro e assim, eu não curti muito o rumo da história. Mas eu estou bem ansiosa, né, pra ver se o filme me agrada. Tá aí uma animação que eu tô bem afim de assistir, Zootopia. Zootopia, a Nick é uma raposa bem malandra e bem esperta que adora aplicar golpes nas pessoas. E agora ele faz parte da lista de suspeitos da policial Coelha Judy. A Judy, ela foi encarregada pra descobrir sobre o desaparecimento do Sr. Lontra. E como há uma diferença entre os dois, mesmo tendo essa diferença entre eles, eles vão se unir, né, pra descobrir novas pistas que levam o Sr. Lontra e também vão ficar sabendo que eles são vítimas de uma grande conspiração que tá acontecendo na cidade. Então é uma animação que envolve um pouco de comédia e um pouco de suspense. Então eu acho que vai ser bem legal de assistir. Senhor, eu posso fazer algo útil. Se fracassar, está fora. Feito. Oi! Eu vim fazer algumas perguntas sobre um caso. Deviam ter designado um policial pra encontrar. Você está preso. Por quê? Por te magoar. Quem não está ansioso para ver o crossover no cinema de dois super-heróis fodas? Sim, eu estou falando de Batman vs Superman. Dirigido por Zack Snyder, Batman vs Superman vai trazer os conflitos após os eventos que aconteceu lá no filme O Homem de Aço. Aqui a população vai ficar dividida com relação ao Superman. Alguns vão ficar a favor, vão achar que ele ainda é um grande super-herói, enquanto outros querem vê-lo fora do planeta Terra. E é aí que entra o Bruce Wayne em ação, porque ele vai ficar a favor daqueles que estão contra o super-herói. E durante esse conflito nós vamos conhecer o Lex Luthor jovem, a Mulher Maravilha, o Aquaman e uma nova ameaça que vai ganhar força, né? Enquanto o Batman e o Superman estão brigando. Então, assim, é muita emoção num filme só. Depois de acompanhar um casamento super-divertido lá no primeiro filme, agora a gente vai ver como está a vida de casados de Ian e Tula em Casamento Grego 2. No filme, os dois são pais de uma menina, né, que está passando por aquela difícil fase da adolescência. E, além de ajudá-lo, eles vão descobrir que há um casamento dentro da família que ainda não foi oficializado. Então, toda a família vai se reunir para mais um casamento grego. Então, assim, eu estou bem a fim de assistir porque eu acho que vai ser um filme bem legal e divertido. Então é isso, gente. Esses são os filmes que vão estrear em março, mas também há outros que serão lançados. Então, se você curte um terror, vai ter A Floresta Maldita, A Bruxa e Visions. Se você prefere comédia, vai ter Zoolander 2 e 50 Tons de Preto. Mas, se você prefere mais um drama, vai ter Um Homem Entre Gigantes e A Vingança Está Na Moda. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal. É só apertar o botãozinho aqui embaixo. Um beijo, divirta-se no cinema este mês e até a próxima.